Agora nós podemos colocar um santo aqui também, vamos fazer uma santo banda, adicionar indicador, Ficube, santo banda, incluir, e vamos deixar ele bem simples para começar. Dez e sete, dez e sete, dez e sete. Ok, então a gente vai tentar pegar o santo e as mimas trabalhando juntos. Qual é um bom exemplo de uma forte tendência de alta, por exemplo? Aqui, né? O santo está acima do gatilho e o preto começa a subir acima das três mimas. Então começa a subir bem aqui. E quando é que a gente faz, começa a mostrar dificuldades, fazer assim um novo topo e começa depois o santo entrar dentro, dentro da banda. Mas o santo entra dentro da banda e começa a perder força aqui. Aí o santo começa a subir, por exemplo aqui, a gente pensa, será que a gente compra? Mas o problema é que o preço está dentro das mimas aqui, aqui é uma consolidação. Aqui a gente pode tentar uma venda, não foi muito longe não, mas você pode perceber aqui um like 610. preço acima das mimas, ele anda bem. Aí você pode brincar com isso para ver qual é realmente a calibração que você gosta. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é brincar com o santo e mudar o fractal 34. O fractal 34 é um pouco mais suave do que o 17 e você vai ter menos cruzamentos aqui. Aí você pode utilizar o santo para medir ou para... Você percebe que basicamente quando o santo cruza 34 aqui, santo 34 cruza gatilho, é quando o preço cruza ou interage com a mima 34 também. E às vezes a gente vai olhando coisas sutis. Por exemplo, o preço está tentando subir aqui, não está? Ele está tentando subir, mas o santo já está abaixo do gatilho, fazendo uma divergência negativa. Aqui, o que o preço faz? Ele sai do 34, vem aqui no meio, então ele vem para cá, vai testar o topo anterior, e agora você percebe que a gente tem uma distância menor agora entre as mimas. Ele sai de 144 e vem para 610. Agora você sabe que se vai ter dificuldades, vai ter resistência aqui e vai ter suporte aqui. E sabe que o preço está dentro de uma consolidação aqui, né? Porque o preço está entre as linhas e 34 também está entre as linhas. Então assim você vai interpretar a tendência à consolidação. E vai procurar, às vezes, coisas sutis. Ah, eu esqueci também que é interessante a gente colocar um barras coloridas aqui. Nesse caso, a gente escolher MIMA, fractal MIMA. Então a gente pode dar o nome também desse template. Vamos chamar ele MIMA 34144610, santo simples 34. Salvar. Vamos chamar ele MIMA 3414. Salvar. . . . . . . . . .